Palavra Cantada Uma lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Mato essa vai embora junto com a sujeira Velhas bactérias mandam embora embaixo da torneira Água uma Água outra, água uma Mão lava outra, água uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem carinhão? É um, é dois, é três O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem ravanete? Será que tem chevet? Será que tem perinjela? Será que tem banhela? É um, é dois, é três O que tem na sopa do neném? 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 Será que tem alimperó? Será que tem Na polimpa Será que tem Repolho Será que tem E alho É um, é dois, é três O que tem na sopa do neném O que tem na sopa do neném Será que tem Cate Será que tem Será que tem Palmito Será que tem Pirulite É um, é dois, é três É um, é dois, é três Gosto quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo me oferece uma bolacha de água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca É tudo igual Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica perreado Bolacha de água e sal Quando a minha avó era criança Quando a vida era sempre igual Lá na roça acordavam cedo Pra comer bolacha de água e sal Quando meu avó era criança Veio de um navio de Portugal A viagem ficou na lembrança Só comia uma bolacha de água e sal O meu gosto é radical Gosto do que é fundamental Farinha, fermento, água e sal Simplicidade, nutrivião Se um dia você for lá em casa Pra brincar comigo no quintal Vamos combinar um piquenique Pra comer muita bolacha De água e sal Gente, tô ficando impaciente Minha forma persistente Come frio, come quente Come o que vai ter a frente Come a língua, come o dente Qualquer coisa que alimenta Come, come simplesmente Come tudo no ambiente Tudo que seja atraente É uma fome absorvente Come nunca é suficiente Toda fome é tão quarente Fome é o amor que a gente sente Fome, come permanente No passado e no presente A fome é sempre de seu bem Fome, come, fome, come Se vem de fora Ela devora, ela devora, ela devora Ela devora, ela devora Depois é o que alimente Se for tudo no ambiente Ela tritura, ela tritura Se o que vem, ela mastiga Ela mastiga, ela mastiga Ela então não entrega o som Só deglute, só deglute E se for conversa, nós Se for mole, ela engole Se faz falta, não deglume Fome, come, fome, come Gente, eu tô ficando impaciente A fome sempre é discotente Toda fome é tão quarente Qualquer coisa que alimente Come o amor que a gente sente Come o amor que a gente sente Estão ficando impacientes Minha fome é persistente Come o frio, come quente Come o que vem pela frente Come a limpar, fome e dente Qualquer coisa que alimente Come bom e simplesmente Come tudo no ambiente Tudo que seja atraente É uma fome é persistente Come nunca é suficiente Toda fome é tão quarente Qualquer coisa que a gente sente Come o amor 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 que a gente sente A fome é sempre discotente Fome, come, fome, come Se vem de fora Ela devora, ela devora, ela devora Se for do mundo Ela tritura, ela tritura Se vem de fora Ela é mais casa Ela é mais briga Só negou Só negou Só negou E se for do mundo É só mendio Fome, 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 fome Que? Quer? Se compra com dinheiro O meu líquido favorito É a água do meu filtro É a água do meu filtro Ele é puro e verdadeiro Natural no mundo inteiro O meu líquido favorito É a água do meu filtro A limonada Caldo de cana A laranjada Todo líquido é bacana Mas não me engana Suco de uva De qualquer fruta Mas tem um líquido perfeito E bem melhor Não tem gosto nem tem cheiro Não se compra com dinheiro O meu líquido favorito É a água do meu filtro É a água do meu filtro Ele é puro e verdadeiro Natural no mundo inteiro O meu líquido favorito É a água do meu filtro Café com leite Chimarrão A vitamina Todo líquido Mata a sede Mas não me anima Refrigerante É refrescante Mas tem um líquido Perfeito e bem melhor Não tem gosto nem tem cheiro Não se compra com dinheiro O meu líquido favorito É a água do meu filtro É a água do meu filtro Ele é puro e verdadeiro Natural no mundo inteiro O meu líquido favorito É a água do meu filtro Então faça como eu e tchau Vamos pipocar Pega, pega pipoca, pipoca, pipoca Pique, pique, pipoca, pipoca, pipoca Bangue, bangue, pipoca, pipoca, pipoca Pouco a pouco, pipoca, pipoca, pipoca Corpo a pouco, pipoca, pipoca, pipoca Corre, corre, pipoca, pipoca, pipoca Reco, reco, pipoca, pipoca, pipoca Tico, tico, pipoca, pipoca, pipoca Taco, taco, pipoca, pipoca, pipoca Pata, pata, pipoca, pipoca, pipoca Boca, boca, pipoca, pipoca, pipoca Oba, oba, pipoca, pipoca, pipoca Trepa, trepa, pipoca, pipoca, pipoca Puxa, puxa, pipoca, pipoca, pipoca Pula, pula, pipoca, pipoca, pipoca Esconde, esconde, pipoca, pipoca, pipoca Hora, hora, pipoca, pipoca, pipoca Dia, dia, pipoca, pipoca, pipoca Passo a passo, pipoca, pipoca, pipoca Cara, cara, pipoca, pipoca... Ô pipoca, pipoquinha Pega, pega pipoca, pipoca, pipoca Pique, pique, pipoca, pipoca Vander, dug, dug, pipoca, pipoca Pouco a pouco, pipoca, pipoca Corpo a corpo, pipoca, pipoca, pipoca Corre, corre, pipoca, pipoca, pipoca Reco, reco, pipoca, pipoca, pipoca Tico, tico, pipoca, pipoca, pipoca Taco, taco, pipoca, pipoca, pipoca Pata, pata, pipoca, pipoca, pipoca Boca, boca, pipoca, pipoca, pipoca Oba, oba, pipoca, pipoca, pipoca Trepa, trepa, pipoca, pipoca, pipoca Puxa, puxa, pipoca, pipoca, pipoca Pula, pula, pipoca, pipoca, pipoca Skoldi, skoldi, pipoca, pipoca Banana, toiaba, laranja, maçã, macieira Mamão, abacate, limão, tomate Comateiro, caju, cajueiro, umbu, umbuzeiro Manga, mangueira, beira, pereira Amora, amoreira, pitanga, pitangueira Figo, figueira, mexerica, mexeriqueira Açaí, açaizeiro, saputizeiro Mangaba, mangadeira, uva, barreira Coco, coqueiro, inga, ingaseiro Chambo, chameiro Jabuticaba, chameira Banana, goiaba, goiabeira Laranja, laranjeira, maçã, macieira Mamão, mamoeira, abacate, abacateiro Limão, limoeiro, tomate, tomateiro Caju, cajueiro, umbu, umbuzeiro Manga, mangueira, pera, pereira Amora, amoreira, pitanga, pitangueira Figo, figueira, mexerica, mexeriqueira Açaí, açaizeiro, saputizeiro Mangaba, mangadeira Uva, barreira Manga, mangueira Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa tem cor também Toda comida boa da terra, da água vem Toda comida boa comeu faz bem Já comi banana amassada com granola E o suco de uva eu levo pra escola Toda comida boa tem muito carinho também Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa tem cor também Toda comida boa da terra, da água vem Toda comida boa comeu faz bem Hoje no almoço tem frango com alegrim Arroz, feijão e couve, a fruta vem no fim Eu digo A Alface Eu digo B Perinjela Eu digo C Cenoura Eu digo D Damascão Eu digo E Ervilha Eu digo F Feijão Eu digo G Goiaba Eu digo H H H Galinha Galinha A galinha Toda comida boa tem muito carinho também Da floresta da Tijuca ao sertão do Ceará Do Egito até a China, do Saara ao Canadá Todo bicho quer brincar Mas é hora de mamar Mamãe bicho tem paciência e não cansa de chamar Diz que se passar da hora o bichinho vai chorar Macaquinho vem pra cá Tá na hora de mamar Macaquinho já mamou tudo que tinha pra mamar Mas estou vendo no muro um gatinho angorá Ei gatinho vem pra cá Tá na hora de mamar O gatinho já mamou tudo que tinha pra mamar Mas no pasto um carneirinho não se cansa de berrar Carneirinho vem pra cá Tá na hora de mamar Carneirinho já mamou tudo que tinha pra mamar Mas eu sei de uma preguiça com preguiça de acordar Ei preguiça acorda já Tá na hora de mamar A preguiça já mamou tudo que tinha pra mamar Já chamei duas, três vezes o golfinho lá no mar Ei golfinho vem pra cá Tá na hora de mamar Todo bicho quer brincar Mas é hora de mamar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.